Parado na boca de pé no plantão O lucro todo na bag, o B.O. tá lá no cadão Negão não quero buchiche, eu só quero esse cash Viciado em buceto, eu conto as balas da minha tag Esse cara tá quebrado, ele já tá fofo Ele não vai com a minha cara, só que ele é só mais um Tá pousado e isso é fato, perguntar como consegue Quem o set é descolado e tu não passa de um neve Já joga cavalo branco, tô tudo dentro da minha taça É o trampadão de bala azul, aqui o tempo tá corrente Com alguns quilates e eu sem vergonha na cara Baby, se me liga hoje, não vou tão em casa não Parado na boca de pé no plantão O lucro todo na bag, o B.O. tá lá no cadão Negão não quero buchiche, eu só quero esse cash Viciado em buceto, eu conto as balas da minha tag